Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal DolphGames, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de OKKO Let's Play Hero, né? Então, voltando aqui, acabamos de bater o ponto no episódio passado, então vamos dar continuidade aqui a esse jogaço, né? Então, vamos lá, vamos sair aqui. Estou jogando no controle do PS4, está o Sr. Guy aí falando com a gente. Seu desempenho hoje foi satisfatório, aqui está seu pagamento. Caraca, hein? Aí sim, 6 dólar! É! Beleza, a mãe do Kayle está esperando ele no estacionamento, então vamos para lá, né galera? Estou jogando aqui no controle do PS4, dos últimos 3 episódios, galera, eu joguei no PC, né? No teclado. Vamos lá, vou falar com a mãe dele aqui. E aí, Fofinho, Fofolino, já falou com a Deni? Deni, ela veio aqui e falou, senhora mãe de Kayle, por favor, lembre o Kayle de me ver de novo para fazermos uma avaliação dos resultados do nosso novo programa. E depois saiu correndo para o parquinho. Beleza, deixa eu falar aqui com a vovózinha. Ah, não, agora, onde eu coloquei aqueles poder doces bombas. Então, vamos lá. Vamos direção ao parquinho. Eu acho que o parque fica para cá. Ah, ela lá, a Deni, jay. Vamos falar com ela. Quem tem dois rodos, bolos como piscos, e só ajuda a Pau Card ganhar alguns níveis? Você? E é maneiro também, esse programa dela. Programa de ganhar XP. Aí sim. Quase nível 1, hein? É, vou subir para o nível 1. Nível 1, é nível 0.12, né? É, certo, hora de ir para casa com a minha mãe. Acabei de bater o ponto. Espero que seja a noite de espaguete de hoje. Então, vamos bater, vamos lutar aqui. Testar aqui os comandos aqui no controle, galera, para a gente ver como é que é. Esperar o load carregar aí. Eita, assim? Rapaz, acho que é tão apelão, hein? Rapaz, tá jogando muito mais no controle do que... E aí, rapaz, aí sim. Tá difícil até esse cara, hein? Ganchinho. Então, vamos lá. Traga ele no chute boladão. Rapaz, rapaz, rapaz. Agora vai, hein? Pô, entrou mais uma na jogada? Já tava fácil, né? Já tava fácil demais. Mostrando a puta pra mim, seu maldito. Aqui, vem cá. Ela derruba sempre. Não é um... Um especial tão efetivo. Ai! Toma aí, rapaz. Mais um. Mais um gancho. Nossa, pegou? Então, vai lá. Tiro neles. Ih, rapaz. Dá pra fazer combo, hein? Toma aí, rapaz. GG. Pegamos bastante coisa agora, hein? Aí, show. Pá, level 2 aí, de observação. Como é que é isso aí? Ah, tem que segurar o quadrado. Que legal. Ih, aí sim. Show, vou falar com ela aqui de novo. Não dá pra falar com ela aqui de novo. Tá, então vamos encontrar com a Mamis no estacionamento pra ir pra casa. Outro grande dia na praça, querida. Beleza. Um ótimo dia, mamãe. Vamos pra casa, Kyle. Enquanto isso, uma box moar. Bem feito. Hehe. Beleza, chegamos aqui. Mais um novo dia. Deixa eu ver se ela tem alguma coisa pra falar comigo. Adeus, mãe. Meu halterizinho. Aproveite o dia de trabalho. Vambora. Opa. Ei, garoto. Por algum motivo idiota, você está num novo jogo de videogame na Flip-Ramaneurama? Eu tô num jogo? Aham. Não sei porque iriam fazer um jogo sobre você, mas fizeram. Jogo de videogame? Mas tipo, bobo de videogame. Hehe. Enfim, é bem divertido. Eu não acho. Não tão divertido quanto os irmãos Bárbaro Ferozes. Eu não te entendo. Eu tô aqui falando com você, mas também tô num jogo. Hum, você é muito lerdo. Enfim, você vai precisar de sorte para superar minha pontuação trouxa. Lutem desbloqueado. Ah, outra linda manhã na praça. É melhor eu ver a minha mãe. É melhor eu ver se minha mãe precisa de minha ajuda no dojo. Beleza. Dá pra lutar aqui? Você já conseguiu minha carta do Polo Gráfico? Todo mundo vai pedir a carta dele. Então vamos lá no dojo. Ih, rapaz, tem um cara aqui novo. Aqui, um velhinho. Eita, pronto, você foi. Falar com o velhinho aqui. Na minha época, o Starbusters era mal visto. Acabou. Só isso que ele tinha pra falar. Vamos lá falar com a mãe no dojo. Ei, mãe. Ei, meu pequeno level zero love nugget. Como é o trabalho? Batalha? Trabalhar aqui na plaza certamente leva a um monte de batalhas intensas. É tudo que eu nunca me enrolai. Você está sendo cuidadoso, certo, KO? Faz suas estrelas? Tanto cuidadoso que eu posso estar quando eu estou batalhando. Seja bem-vindo à Anarquia. Tá vendo aquela pilha de tábuas de grader? Sim, estou vendo. Fiz um pedido para sempre ter mais para o Sr. Gar na loja. Corra até a loja para mim e traga umas tábuas novas. Não vou te decepcionar, mãe. Estou autorizado. Um subsídio. Vamos lá pegar tábuas para ajudar a mamãe. Na loja aqui do Sr. Gar. Vou falar com o Sr. Gar aqui no fundo. Sob as tábuas. Presta atenção, por onde você anda aqui, ó. Esses músculos podem inchar a qualquer momento. Não é com ele que tem que falar. Vou falar com... Com... Enidia. Hum... Sim. Ele é maluquí, cara. Beleza, ganhou mais dois de XP e nada de árvore. Árvore da opadeira. Vamos ver lá no fundo da loja. Olha só esse aqui, ó. Estas antenas significam que eu posso obter tipo um trilhão de canais de rádio. Estou sempre balançando para o país do espaço. Talvez um dia você seja tão radical assim. Nada de interessante. Esse aqui no fundo tem madeira, galera. Aqui, ó. Tem o nosso cara aqui, ó. Você já conseguiu minha carta de polo? Polo gráfico? Não. Aqui tem madeira aqui, ó. Não dá para pegar essa madeira. Vai ter que ver onde a gente vai conseguir madeira, cara. Ou a gente vai ter que comprar, né? Vamos ver se tem aqui no estoque para compra. Ué, por que que não... Apareceu outra parada. Ou tem que passar pelo meio, né? É, passar pelo meio. Eu vi aqui, nós temos biscoitos. Ih, tem as paradas aqui, cara. Legal. Aqui, madeira de Karate. Só isso. Consegui as tábuas de Karate. Uou. Show. Seu agarro está até aqui agora. Yes, baby. Sim, para a mamãe. Legal. Vamos ter que passar por outro lugar aqui. Para sair. Beleza. Vamos lá entregar a tábua para a mamãe. Aqui, mamãe. As tábuas de madeira. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Vamos chocar o push. Esperar passar o load aí. Esse load é mais demorado do que... Ponto de ônibus. Esperando ônibus. A barra do Q.O. Se carrega da mesma forma que o Spawn Zombie. Com o ataque e o combo em inimigos. Quando a barra estiver cheia, pressione o quadrado. Enquanto estiver parado para carregar o punho da força do Q.O. Controle do punho com a força com direcional. Beleza. Então, vamos lá. Olha. Que golpe sujo. Toma. Quase. Suspelo. Chega aí. Ah, maldito. Ele não deixa... Não deixa dar o gancho. Ih, só me pega nesse golpe. Maldito. Já foi. Já foi. Claro. A praça está sendo atacada, hein. Pode deixar. Quando acabarmos de salvar a praça aqui. Acabar de salvar a praça, a gente já voltar aqui para ajudar a mamãe. Fazer mais um favor para ela, boladão. Galera, não esquece de deixar aquele like boladão para ajudar o canal a crescer. Você é novo no canal e ainda não é inscrito. Se inscreva. Opa, um boy aqui. Ih, rapaz, esse é gigante, hein. Opa. Ah, tá foco, cara. Ai, ai. Não deu para pular. Opa. Ih, rapaz. Ih, ferrou. Deixa eu pular. Boa. Ele mesmo quebrou, cara. Ih, peguei o macete. Macetei o robô. Ai, caramba. Isso já era. Macetei o robô. Ah, caraca. Ah, macetei o robô. Ah, me derrubou. Vamos lá. Segurar o gancho e... Não deu para segurar o punho. Ah, não deu para desviar. Vamos lá. Tiro nele. Ele está defendendo. Ou ele não toma dano desse... Aí sim. Toma aí. Ah, pois... Batiu na hora errada. Batiu na hora errada. Já era, robôzão. Toma aí. Mais um combo boladão aí. Pula, pula. Toma, cara. Agora, um socão. Socão, 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 socão. E agora sim. Como é que bate isso aqui? Ah, caramba. Difícil de controlar. Calma aí. Mais um socão. Estou chegando lá. Olha lá. Só socão boladão. Só macetando. Ai, pulando aí. Agora vai. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, ele não tem efetividade para ele. Vai, vai. Calma aí. Só socão na cabeça. Só macetando. É, esse já foi o que foi mais fácil que o outro. Tinha mais vida, né? Vamos aí. Pegando aqui o XP. Aí sim. Quase level 3 de força. Olha a velocidade, subindo rápido. É isso a parada. A praça está protegida. Agora vou lá falar com a minha mãe sobre a tarefa final. Vamos lá. Falar com a mamãe. Mãe só na ginástica. Você está acima? Você tem um pequeno pão na sua mão. Você deve ver os outros. Você deve ver os outros. Na verdade, você não pode. Porque eles estão exclusivos. Eu acho que como mãe, eu tenho que acertar que você vai sair para o mundo. E batalha os robôs de batalha. Basta na nossa destruição. O que é a minha última chora, mãe? Eu não posso esperar para sentir esses tecnos na minha pequena mão. A sua última chora, que você precisa fazer o que você pode, é... Para me dar um grande abraço. Essa é a Felicia. Opa! Nossa, liberamos o Power Zombie. Show. Eu vou trocar o Power Zombie da Enidia, porque... Para qual que a gente subiu? Tá bom. Subiu pouco. Opa, nível 2. Aí sim. Nossa, conseguimos mais 12. Mais do que a gente ganha lá no Sr. Gar. Acho que já está mais do que na hora de trabalhar. Beleza. Então, vamos lá. Falar com o Sr. Gar. Deixa eu liberar aqui o Power... Power Zombie do... Deixa eu tirar aqui. Calma aí. Tira ela. Não quero botar... Não quero botar esse Power Zombie. Vou botar ele aqui. E vamos pegar da mamãe. Opa, aí são. Da mamãe. Show. Vamos ver como é que é o Power Zombie dela, né? E vamos bater o ponto, né, galera. Já está na hora de a gente pegar no trampo. Pegar no Job. Vamos lá, bateu o ponto para começar o nosso trabalho. Certo, Caio. Você pode fazer isso. Vamos lá. Salvar esse nível. Ah, já salvou aqui sozinho. Beleza. Vou falar com o Sr. Car. Ele fica todo impressionado que os outros querem alguma coisa para ele fazer. Agora que eu sou um nível zero, minha defensa contra a adolescência é muito mais forte. Então você precisa eu? Sim, você é meu cara. Você é palhaço. Claro, Sr. Car. Então eu vou pegar o garbaço. Entende? Garbaço. Seu nome está na palavra garbaço. Não, não entende. Não entende. Também, quando eu era criança, os outros filhos na escola nunca me chamavam e me chamavam garbaço. Beleza, agora a gente vai se disfarçar de lixo. Para de tocaiar no lixo. Beleza, então. Vamos lá. Vamos tocaiar aqui no lixo. Vocês vão lá para trás, né? Vamos lá, tem outra luta ali, boladona. De novo, vou pegar para ganhar a experiência. Pegar só para ganhar a experiência. Olha o load demorado. Beleza. Agora que você tem mais de dois Power Zombies desbloqueados, pode alternar entre eles nas batalhas. Para trocar o Power Zombies no espaço de equipamentos esquerda, aperta ali um para trocar de espaço para o direito. Os espaços de equipamentos do seu fichário vão determinar que o Power Zombies aparece primeiro na batalha. Ah, legal. Lembre-se de cada Power Zombies tem um tempo de carregamento diferente. Calma aí. Ah, miserável. Luzer é você, rapaz. Toma aí. Bota outro. Bota crédito. Amaldito. Vamos lá, vamos usar a mãe dele. Nossa, a mãe dele dá um Shory Hooker, parece até o King do Street Fight. É, rapaz, eu estou ficando forte mesmo, hein. Toma aí, rapaz. Ah, foi pouco. Deu pouco experiência agora. Tá, beleza. Vamos continuar aqui. Lembrando que a gente abriu o Neurama, né. Depois vamos dar uma olhada lá no Neurama, o que tem de legal pra gente. Ô, seu porquinho. Tinha o dedo no nariz, seu porquinho. Eu acho que é aqui que a gente tem que ficar de tocaia. Ué, onde que a gente tem que ficar de tocaia? Calma aí. Deixa eu ver aqui no diário. Acho que o lixo de garbage já... Ah, acho que fica lá do outro lado, cara. Eu lembro onde fica o lixão aqui. O lixo fica lá do outro lado da parada. Ai, que porco, meu irmão. Tirou a meleca agora. Vamos por aqui mesmo que é melhor. Vamos rápido. Tá do lado do Ju. Se não for lá, ferrou. Não sei onde fica o lixão. Tem outra batalha aqui. Depois a gente pega essa batalha aí. Aqui, ó. Aqui atrás que fica o lixão. Bela roupa. Oi, adolescente. Vocês se importam de não me entregar? Exploração importante no momento. Beleza. Então, eu acho que é por aqui. E eles são muito burros. E, Shannon, ele está dentro da cana. Não foi critérios. Foi... Boxmoor. É verdade. Boxmoor está rolando por sua garba todo o tempo. E você nunca nos impedirá. Mesmo que eu gostaria de. Sim. Esse trabalho estima. Vamos só lutar com esse filho e dizer o pai que não conseguimos ganhar garba hoje. Espera. Então, você não quer rolar por nosso garba? Claro que não. Gross. Nós parecemos como garba que você se torna robôs para você. Então, por que você faz isso? Porque o pai nos disse. Ele está meio obsesado com vocês perigadores de margem. Ele acha que poderíamos ter uma vantagem tática por estudar o que está no seu tráculo. Sim. E nós não queremos decepcionar o pai. Então, você apenas seguiu ordens? Prova de fazer seu pai orgulho? Hmm. Talvez nós podemos ajudar nos juntos por uma vez. Não quer ir para agarrar o garba. E eu não quero destruir você. O que você disse? não disse? Twerp? Sim. Raimond. Twerp está em alguma coisa. Eu vou escolher o tráculo e dar algumas coisas para voltar para Boxmoor. E você prometeu Beleza, o que que a gente vai pegar aqui? Isso aqui é o que? Dá pra pegar isso? Não dá pra pegar, vamos pegar Vamos pegar isso aqui então Acho que a gente tem que pegar tudo Lá era a mão dela Ok, eu tenho um frio de bodega para você O que te levou tanto tempo? Meu Deus! Aqui você vai! Uma banana peel Todos os heróis fortes precisam de potássio Como poderia algo tão mushy ser relacionado com a força? As coisas vivas são bizarras Uma cabeça de cabeça mais doido Uma vez usada por um heróico realmente heróico Todos os sensores de sensores detectam nitro-nacho-cheese Bingo! Ok, e último, mas não o último O que é? 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 Opa, liberamos aí o pau zombi dele também, deve ser bom, hein? Aí sim, subiu para 2.9 Chegamos a 2, beleza Novos ataques Não é tão rápido, K.O. Na minha experiência, ver uma uma-linha difícil antes de uma batalha, sempre lhe dá o lado Ok, aqui está Minha mãe me diz não jogar com burro, mas eu vou fazer uma exceção para você, Boxmore Eu lhe dou um B+, continue praticando É Beleza, vamos lá Combater, estamos no dia 4, galera Combater aqui a Boxmore Será que vai ser mais um boss, cara? Esperar carregar aí para a gente poder ver Beleza, e é mais um boss mesmo Será que é outro robozão gigante? É outro robozão gigante com bigode Que viagem Dessa vez eu já sei como é que ganho dele Cadê? Toma aí Esperar encher aqui o meu punho Como é que troca aqui? Ah, deve trocar aqui, ó Legal Senhor Gar Vou botar o Senhor Gar para a gente ver como é que é Nossa, toma aí Toma aí A mãe, chama a mãe, dá um Shoryug nele Toma aí, vai tomar um Shoryug E... ah caraca tomei ainda, vamo ver o que que o senhor gafas o que que ele fez? soltou um cun? soltou um guso esse mesmo olha ai nossa, não deu pra pular vamo lá, super socão não bate ele não shoryuk ai caraca olha o senhor gafas o que ele faz ali? sei lá, ele da tipo um socão boladão deixa eu trocar aqui elidia bota ele aqui, que ele é bom e a bota de chamãe apesar que ele não, não da muito dano oita caramba paga ai ta quase cheio meu punho aqui em veja, arranca a metade da do hp dele eu acho que ela também não da dano nele a parada se eu deixar ela, ela da dano no robô pô, não ta tirando hp, pô não tirou hp, pô não tirou hp, eita, como é que é rapá? vamo lá, seu gafas calma ai rapá, ele chega dando um socão na cabeça do cara, agora que entendi ai, ajuda a bater ai ai, ajuda a bater ai acho que pegamos o nível 3 ai de força, nem andou quase nada pegamos o nível 3 e saiu de observação ai pegamos o nível 2 do socão ai para a plaza show acho que é melhor eu contar pro seu lugar que o Renê chefe foi bigodada é ufa, um bom dia de trabalho concluído hora de bater o ponto na sala de descanso na sala de descanso beleza vamos bater o ponto e pimba minha mãe vai me esperar no estacionamento para ir para casa seu desempenho hoje foi satisfatório, aqui está seu pagamento mais 6 dólares opa, estamos com 18 já da pra gente comprar uns robôzinhos aqui boladão galera esperar carregar aqui beleza, vamos colocar aqui beleza vamos ver qual vai ser a cartinha que vai cair e ai, qual será a cartinha nossa, pegamos a Dennis novamente pegamos a ação vermelha, acho que já tínhamos também e colework então é isso pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui se vocês gostaram desse seu gostei comenta ai favorita o teu vídeo lembrando para a galera que está chegando agora que é nova no canal e ainda não é inscrito se inscreva galera não basta se inscrever tem que marcar o sininho para poder receber todas as notificações de vídeo lembrando para também que nós temos... ih rapaz, voltei aqui para trás lembrando também que a gente tem um grupo do discord quem quiser participar do nosso grupo do discord está tudo na descrição ai, link tá, então é isso vejo vocês no próximo vídeo